Oi galera do meu canal, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje estou trazendo um vídeo muito especial pra vocês Que é unboxing, primeiras impressões do Moto E7 É pessoal, essa belezinha aqui ó Meu celular, comprei no Mercado Livre, vou deixar o link da compra aqui embaixo pra vocês Se vocês quiserem ir lá comprar Eu comprei aqui no Mercado Livre Ele vem tudo na casa, porque já abri, porque eu não ia aguentar a emoção Mas eu não fiz nada nele ainda Não cozei ainda ele Ele vem na casa, é original mesmo da Motorola Eu vou fazer o unboxing, primeiras impressões pra vocês aqui no canal Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal pra ajudar a gente pra fazer mais vídeos todo dia E galera, eu gostei no vídeo de uns sortes ontem De ir pra vocês me ajudarem a colocarem ideia nesse vídeo lá Mas ninguém me ajudou Então, se você está assistindo esse vídeo, deixa ideia nesse vídeo aqui embaixo pra mim trazer isso no outro dia Então, vamos lá Megapixel de câmera, deve ser bom, né? E ele, isso aqui é 64GB de memória e 4GB de RAM Porque ele tem todas essas cores aqui que estão especificadas aqui, ó Mas essas três cores tem na 32GB e 2GB Eu peguei com mais memória pra... Por causa do mesmo que eu gravar E ainda vem com essa capinha bônus ainda vermelha Só que eu não gostei muito porque ela é daquelas duras, sabe? Difícil de utilizar Mas e mesmo assim eu vou ter que usar ela assim mesmo Eu já rompei um lacre aqui pra vocês verem, ó Que eu rompei um lacre Porque eu não ia aguentar Mas vai ser as primeiras impressões com vocês aqui no canal Então já deixa o seu like e se inscreva no canal Vou abrir ele aqui, ó Pra vocês verem Eu já tinha aberto já Olha, pessoal, que celular lindo, ó Maravilhoso, né? Atrás dele Ele é meio holográfico atrás, como vocês podem ver, ó Tá vendo que ele é meio holográfico? Vou ir ligando ele aqui Ela tá ligando Ó A Motorola andou tirando muitas coisas da caixa Vem Um carregador Um carregador Só Ah! Outra Essa aqui é a entrada USB No outro Galaxy Não, não Moto E7 Porque tem um Moto E7 normal Que é o meu Moto E7 Play Moto E7 Prans No Play Prans Não veio com Carregador de De coisa Esse carregador aqui tem Deixa eu ver aqui A potência 10 Watts de potência Só, pessoal Só vem esses dois aqui Ó, o Motorola tá tirando bastante coisa do celular, viu? E outra Não vem capinha Nesse smartphone, ó Depois aqui só tem Um manual Que eu nunca leio Nem sei por que vem no anuel Mas é isso que vem na caixinha Não vem muita coisa não Mas é bom que colocar carregador, né? Pelo menos não tô fazendo que vem da Apple Lá que vem com o carregador Não coloca lá Nessas coisas Vou deixar a caixa de lado E vou vir pro aparelho Vou tirar o lacrezinho aqui do aparelho Olha que satisfatório, gente Sinta Tá com a tela meio manchadinha Né, mas Dá por gasto Olha Tem uma câmera de 48 megapixels Câmera E câmera frontal de 5 megapixels Ele tem uma tela de 6.5 polegadas Com 4GB de RAM E 64GB de armazenamento Pessoal É muito, 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 muito Do lado Ele vem o botão de ligar O botão de ligar De... De volume Aqui ele tem o botão Pra chamar o Google Assistente Que eu não utilizo muito Aí aqui Ele tem a câmera principal De 48 megapixels E aqui a câmera Câmera do lado Que é de 12 megapixels E o flechinho aqui Pra nos ajudar E também, pessoal Aqui não é logo da Motorola, não É uma presença digital Muito facilitada E o... O que eu não gostei muito do celular É que o... A entrada pra sair o som É aqui atrás Que eu já falei pra vocês Aqui no canal Que eu não gosto muito Era bom Quando vinha aqui embaixo Porque não abafava muito o som Aqui a gente segura assim Abafo o som Ele é um celular muito bom de segurar Ele tem uma pegada muito boa Muito leve Ele tem 160 gramas Muito leve Aí eu vejo essa capinha junto aqui Só que eu não gosto dessa capinha, pessoal Porque vem... Ela é muito dura E ó Ele vem com... Ele vem com um pouco de... De sujeira Sujeira na tela Mas... Nossa, pessoal É uma linda Pessoal, aqui eu tô gravando com a câmera frontal dele Ó, como vocês podem perceber Essa é a câmera frontal do celular Que eu tava fazendo um unboxing pra vocês Olha Ela é bem boa Dá pra tirar umas fotos excelentes Com o efeito ainda fica maravilhoso Agora eu vou mostrar a traseira pra vocês Pessoal, como vocês podem ver Essa é a traseira do celular É uma excelente câmera também, ó Pega bastante Menos com poucas luzes Porque aqui no meu estúdio já tem pouca luz Então, ó Como vocês podem ver Já é uma boa Uma boa câmera assim pra me gravar aqui Porque eu coloquei umas imagens deles na câmera E não é de se jogar fora Agora eu já configurei tudo Ele já tá tudo configurado Eu vou colocar a tela aqui pra vocês do lado Pra vocês Verem como que é a interface dele 3, 2, 1 Tá aí do lado da tela pra vocês Essa é a interface dele Ó Bem Bem Completa, né Ele tem 64GB e 4GB de RAM Então é um celular que não trava por nada Como vocês estão vendo aí do lado É bem liso Roda tudo lisinho, ó Lisinho, lisinho, lisinho Não precisa nem de Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal As sensualidades da câmera O que você tem de funcionalidade Na câmera dele, ó Nossa gravadora aqui Mostrando a gente Né, Du? Dá um salve aí, Du Oi, gente Aí a gente tem o modo noturno Que deixa as imagens bem focadas mesmo Assim, quando está Quando está escuro Eu tô usando uma realidade aqui Que vai estourar um pouco Mas quando está escuro Deixa a imagem bem completa mesmo Aí tem a própria câmera Aí tem o modo macro Que é aquela câmera marca Mas que esse celular não se supera bem Pra vocês verem Não foca Não foca Tá vendo, ó Uma câmera meio que ruim Aí Tem essa Que é aquela Que foca em vocês Só uma Do Night Vision Alguma coisa assim, né Que é Night Vision, não é? Que parece que Boke Chama Boke Não sei o que é Boke Ou essa, tá bom Aí tem o Night Vision Que eu acabei de falar pra vocês aqui Que é aquele Que deixa a qualidade da câmera Totalmente diferente No escuro Que é aquela imagem Que fica escuro, né? Quer ver, ó Vou desligar aqui pra vocês A Ring Light Ó Tá vendo? Olha a diferença De quando a Ring Light Ô, meu Deus Fui aqui Agora Agora bugou Ah, ligou Tá vendo Como que muda? Aí tem a própria câmera Aí tem o modo manual Que é as configurações Mais tops da câmera E tem o modo vídeo, pessoal Que a câmera de modo vídeo Ela, surpreendentemente É top, top, top Dos tops Aí tem o modo de câmera Que é o modo panorâmico Que todo mundo já conhece Que é aquelas assim pro lado Deixa eu colocar aqui pra mim Se a gente vai ajudar E é essa Ele tem uma tela de 6.5 polegadas, pessoal Que é, tipo assim Que é É o top do momento Que é uma tela muito grande Aí é confortável a pegada dele Coloquei um papel de preto aqui Do Torino Zero Que eu amo E atrás, ó Eu falei pra vocês A capinha Ela não pega completamente Aqui nas câmeras Que só câmera dupla Mas ele Assim, pessoal Eu recomendo vocês a comprar Ele é um celular muito bom Não travou nada Até agora que eu tava mexendo Joguei FIFAR Joguei amor Joguei um monte de coisa E ele não travou É um celular ótimo Eu vou deixar o link da compra Aqui embaixo pra vocês Comprei no Mercado Livre Pra que ele Era Vou deixar o preço aqui embaixo Porque eu não lembro direito o preço Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi um unboxing Do Moto E7 Não é o Premium É o Moto E7 Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Valeu, valeu E tchau, galera